Se há aí alguém, é sempre aquela canção que nos obceca, aquela canção com a qual acordamos. Eu já me aconteceu acordar, não consegui deixar de pensar na música Eu Tenho Desamores, por exemplo. Não é odioso, é apenas uma piscadinha de rabo na boca. Se calhar é a cientologia. Houve um concerto em que dei uma ganda balda e parti um tornozelo. Tive uma retura de ligamentos grande. Foi na Guarda. Fiz uma canção em relação a isso que sou artista de vanguarda na Guarda, por causa disso. É, ó caraças, ó então safa, também gosto de safa e também ui, ó diabo. Mas o meu avô dizia uma coisa horrível, que era apre. Fantasmas e zombis e almas do outro mundo, almas penadas, isso fico com muito medo. É vermos, por exemplo, aquilo que se passa com as cimenteiras na arrábida. Já agora, epá, porquê que não transformam a arrábida toda numa pedreira, porque assim, era mais sincero. Mentira, eu gosto da fruta madura, não gosto dela podre. Se dizem que, o que é falso, eu por vezes posso beber um copito a mais. Só acontece nos concertos, porque eu de resto não bebo eixo. Isso acontece porque eu tenho que me pôr no personagem. Uma garrafa, duas. Eu, no outro dia, tive um sonho com o fim do mundo, que era na discoteca. E o pessoal estava, se tung, se tung, se tung. Então é esta, é a última, não é? Porque é o fim do mundo, sim, é a última. É pá, que fixe e tal, não sei o quê, beber uns copos. E no fundo, eu acho que para o capitalismo é isso. Pá, vamos dar mais uma linha de coca. Já cá amanhã, esta **** toda para o... Poça, para o... Para o... Para o Apro. Para o Apro.